E assim, tem relatórios simples que um repositor, um dono de supermercado, um encarregado, ele pode pedir para alguém tirar, que é um curva ABC, que é um ABC de vendas, não sei saber. Os 50 itens que mais venderam, é justamente os números não vendem. Se você tem essas informações, e vamos supor que você tirou hoje, teve um giro bacana e amanhã você vai tirar de novo e não teve, mas por que esses produtos não venderam? Será que eu não tenho na minha prateleira? Será que eu deixei de comprar? Ou será que o menino não repôs? E tem toda essa questão. Então o sistema, como eu sempre falo, o sistema é o mapa da mina do ouro. É ele que vai te direcionar. E é como o Ney falou aqui, não adianta você querer inventar a roda, é fazer o básico bem feio. Já tem. Hoje, para você fazer um pedido, hoje todo mundo trabalha com encarte. Você vai hoje, ou encarte virtual, ou encarte físico mesmo, aquele de papel e tal. Mas assim, qual a logística para você fazer o pedido que você hoje colocou em um determinado produto? Quanto pedir? O sistema me diz, qual foi a sua última venda quando determinado produto estava ao valor de 99 centavos? Eu vou pedir como? Eu vou me basear, o sistema tem o histórico dele. Então, último pedido, que é 99, eu vendi tanto. Aí você vai começar a dizer, eu vendi tanto porque ele estava em uma ponta de gôndola, ele estava bem exposto, ele estava aqui. Eu vou apostar quanto agora? Qual data do mês era? Era dia 15 do mês? Ou era final de mês? Início de mês? Ou foi uma data sazonal, Natal? Uma data sazonal. Se eu vendo hoje 30 unidades de um determinado produto com preço normal, opa, quando está na promoção eu vendi 100. E vem cá, como é que eu faço para fazer uma aposta de 300? Por que eu vendi 100 e não vendi 300? Onde ele estava exposto? Se eu botei ele nessa ponta de gôndola, dá para eu apostar? Então, o número lhe diz tudo. O histórico do produto lhe diz tudo. Então, é acompanhar, não simplesmente comprar e ainda às vezes o cara fica satisfeito em dizer que o produto acabou. Você chega lá, acabou isso. Não, a gente comprou, vendeu tudo. Vendeu tudo e o cliente chegou lá agora às 17 horas. Por isso que eu falo que sua loja tem que ter duas aberturas de loja. Uma abertura pela manhã e uma abertura às 17 horas. Porque aquele cliente que sai do trabalho para ir em sua loja, ele tem que ir de manhã para encontrar o produto em promoção.